Salve, salve, galera! Espero que vocês estejam bem. Esse vídeo de hoje é pra falar se vale a pena ou não ir com criança pra praia de Curaçal, pro Caribe. Eu fiz um vídeo comparando São Andrés e Curaçal, né? Ali eu foquei muito em relação à criança. E falando nesse vídeo especificamente, se sabe que eu sou muito de direto ao ponto. Vale a pena, pessoal. Vale muito a pena vocês irem com criança pra Curaçal. Por sinal, eu fui com a minha filha Caçula e a minha esposa lá. A gente aproveitou nove dias, assim, foi sensacional. Eu vou colocar aqui alguns vídeos à medida que eu for falando no vídeo, né? Então, vamos lá. Três dicas pra vocês. Não passarei nenhum perrengue com o filho de vocês, com a filha de vocês, tá bom? E assim, no final do vídeo eu vou dar uma dica bônus. Que, ao meu ver, é uma dica, assim, super valiosa que vai ajudar você bastante. A primeira dica é alugue um carro. Pô, eu passei um maior perrengue com isso aí, né? Assim, é só aluguel. Eu aluguei o carro, logicamente. Mas eu vou contar pra vocês o que eu passei. E se acontecer com vocês, como vocês podem contornar. Eu aluguei o carro aqui do Brasil, né? Então, eu já entrei no site, fiz toda a reserva. Beleza. Cheguei lá em Curaçal. Eu vi que a agência de aluguel era bem distante do aeroporto. Eu tive que dar uma boa andada. Em Curaçal é carimbo, é quente, é calor. Vocês vão perceber que em Curaçal, algumas agências de carro, de aluguel de carro, não são, não ficam lá. Só tem uma plaquinha e o ônibus vai buscar vocês e leva vocês lá pra pegar o carro. Super estranho. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Enfim, eu dei esse azar. A minha agência não ficava lá, né? Ficava só uma plaquinha. Eu fiquei esperando umas meia hora. E assim, eu fico com uma galera. Fico com um casal de amigos que tava também com a filha lá. E aí, a gente ficou esperando um ó calor. Falei, cara, o que a gente vai fazer agora? Putz, a gente viu uns táxis lá na frente do aeroporto. A gente pegou esse táxi, foi pro hotel. E lá no hotel, eles tinham várias agências que entregavam o carro lá. E eu fui fazer uma comparação de valor. É um pouco mais caro só. Falei, pô, se de boa, se pagou. E assim, eu aluguei dessa forma. Até pedi pra moça do hotel entrar em contato com a agência que tinha alugado pra mim no Brasil. E eles falaram que não tinham encontrado nada, nenhuma reserva mínima, enfim. Eu resolvi, mas eu vi que ia dar um problema, né? Resumindo, consegui alugar o carro. Eu peguei um Missão Vetsa muito bom, bem limpo, bem grande. E é isso, aluguei carro. Dica 2. Essa aí eu tirei de letra. Faça um supermercado. Assim, pra mim foi essencial fazer supermercado. Lá em Curaçal tem vários supermercados. E meu hotel ficava perto de um. Então a primeira coisa que eu fiz, lógico. Eu aluguei o carro, peguei com o meu amigo. Falei, vamos alugar, vamos... Vamos fazer compra. Então a gente pegou, pegou a lixinha. Comprou bastante fruta. Aí, ó. Curaçal tem muita fruta. Então foi bem importante isso. Tem mamão, manga, várias frutas que tem no Brasil. E minha filha adora fruta. Então a gente aproveitou, comprou suco, comprou biscoito, comprou cerveja pra quem não ia dirigir no Gia. Então vale bem a pena vocês fazerem compras assim. Porque eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. A minha filha, no segundo dia de viagem, ela tava com um pouquinho de problema intestinal. Prisão de ventre. E aí, porque comeu muita batata. Vocês vão perceber, até num vídeo que eu fiz antes, fala que Curaçal tem bastante batata frita, batata assada. Essa dieta europeia. E minha filha comeu muito. Aí chegou uma hora que ela voltava evacuando. Sorte que eu comprei muita fruta, muito mamão, muita laranja. E aí depois o intestino dela ficou mais tranquilo. Resolveu, deu tudo certo. Mas é isso, porque às vezes é que nossos filhos têm alguns hábitos alimentares. E o fato de fazer o supermercado ajuda muito nesse sentido. Fora que você já economiza uma boa grana. Porque quando você chega lá nas praias, tem as marracas, tem toda aquela estrutura. E você tem que consumir. Só que se você já levar ali uma, sua refrigerante, seu lanche, já consome um pouquinho menos, né? Então, já é uma dica pra vocês economizarem aí. Terceira dica, super importante. Faça seguro viagem. Sabe que praia, às vezes, pode acontecer algum tipo de acidente. O filho cortar o pé, se machucar, enfim. Faça seguro viagem. Eu recomendo muito que vocês façam. Porque é bem importante, né? Eles sabem que seguro, quando a gente menos espera, pode ser que aconteça alguma coisa. E é bom estar tranquilo, segurado, sem problema. E a última dica, que é a dica que eu falei, que é a dica bônus. Eu até assisti alguns vídeos no YouTube, mas nem todos os YouTubes davam essa dica, tá? Bem poucos, e isso ajuda muito. Compre os produtos aqui no Brasil. Snorkel, sapatilha. É muito importante. Por quê? Lá é muito caro. Pessoal, quando vocês fazem a conversão, putz, é bem mais caro, sabe? Você paga o dobro do que pagou aqui e a qualidade nem a mesma. Então, assim, comprem esses produtos aqui logo, né? Então, assim, já se programa. Compre um dia, uma semana antes aqui pra chegar com calma. Você já deixar sua mala pronta. E leve esses produtos ali pra viagem de vocês. Imagina, vocês têm que comprar o Snorkel. Às vezes, pô, questão de grana, vocês acabam não comprando lá. Não, compra o Snorkel, vale muito a pena. É super legal você chegar lá naquele mar super azul. Vê os peixes. Comprem a sapatilha de Snorkel. Dependendo da praia. Seu filho ou você mesmo não vai conseguir andar, né? Porque tem o coral. E aí machuca o pé, realmente. Então, comprem a sapatilha. Então, assim, aproveitem a viagem de vocês, né? Levem câmera. Eu levei até a GoPro. Não tô mais com ela. Vendi, mas quero comprar uma outra mais atualizada. Mas comprem uma GoPro se vocês puderem. Se vocês gostam de registrar esses momentos, assim. É super legal. E pra ajudar vocês, eu vou colocar aqui no link do vídeo alguns produtos que eu entendo serem importantes vocês levarem pra essa viagem, tá bom? Então, vai facilitar a vida de vocês. E os links aqui são os produtos que eu usei lá. E eu recomendo muito, assim. Foi bem bacana. Eles estão bons aqui. Estão até guardados. O que eu penso é ir retornar pra coração. Mas também conhecer outras prédios do Caribe também. Então, já que. Então, stand-by pra gente usar. Beleza? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui se essa dica foi valiosa pra vocês. E esse é o momento, como eu digo. Esse canal é nosso. Tchau, tchau. Um forte abraço.